Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bora pra mais uma noite na mata? Mais um pernoite, hein? Demorei a postar, mas quando postei, já vi outro pernoite que eu sei que vocês acham bacana, gostam de assistir. Hoje num lugar bem mais aberto, na beira de um córrego. Então eu não vou ter que limpar tanto pra poder achar um lugar pra colocar minha rede e você vem comigo. Bora dormir fora de casa? Vamos que vamos! A matinha é típica de borda de rio, né? De garapé, ó. Bem mais aberto, então eu consigo ter acesso à água próximo e vou armar minha rede aqui. Escolhi o lugar mais aberto pra poder armar a minha rede. Bem mais aberto. Bom, eu tenho um acesso fácil à água e agora eu vou fazer um tripé. Melhor opção pra deixar minha mochila embaixo do todo e longe do chão. E vou já montar minha cozinha aqui porque hoje eu tô um pouquinho mais sofisticado. Hoje eu tô de fogareiro, né? De espiriteiro. O berço tá armado. Agora vamos arrumar um lugarzinho pra cozinhar, pro nosso Masterchef. Vamos que vamos! Olha só. Hoje eu não vou usar lenha, hoje eu vou usar uma das tecnologias mais avançadas, né? Esse daqui foi comprado na Inglaterra. Fogareiro aqui. Que é o bom e velho fogareiro a álcool. Ficou muito mais fácil, muito mais prático de utilizar. Como eu esqueci a grelhazinha que eu utilizo pra poder colocar as coisas em cima, eu tive que improvisar com três toquinhos verdes pra poder colocar minha cafeteira em cima, né? Não tem problema, não. Vamos nessa. Vamos nessa. Ficou muito mais fácil. Agora sim podemos fazer o resto. Começou uma chuvinha leve, né? Uma chuvinha leve, marota. Vamos ver se vai engrossar ou não, né? É. Tá leve mesmo, né? A chuva parou, começando a querer escurecer. Vou pegar mais uma garrafinha d'água ali embaixo e esperar a noite chegar, né? Bom, agora vamos pra parte que interessa. Vamos pra janta que hoje tá digna de um Masterchef, né? Vou usar um conjuntinho de panelas aqui, já que muita gente sempre pergunta, tá? É um joguinho. Vou tirar a borracha da frente do nome aqui e pronto. Agora caiu tudo, ficou mais fácil. É um joguinho da marca APG, né? Isso aqui você encontra no Ali Express. Na verdade são uma frigideira e uma panela que a frigideira serve de tampa pra ela. Isso aqui eu peguei com um amigo meu, o Gabriel. Inclusive o Gabriel, né, tem um canal. Nem sei o nome do canal daquele... Vai tá na descrição aí, vocês dão uma olhada lá. Gabriel faz acampamento com moto, tá? Você que curte aí passear de moto, fazer umas aventuras de moto aí, fazer acampamento, vale a pena chegar no canal do Gabriel. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser fritar um belo de um bacon, óbvio, né? Vamos fritar um bacon pra obter óleo, pra depois eu fazer hoje o quê? O quê? Um arroz com brócolis. É, meu irmão, hoje o negócio vai ser muito doido aqui no mato, hein? Enquanto o frito ali, vou no meu container de tomperros, né? Que eu ganhei do meu grande amigo Takuya, né, do instrutor Takuya. Takuya sempre me dá presente. Vou tá na hora de eu retribuir, né, Takuya? Fazer aqui, ó. Um alhozinho agora. Pra fazer o arrozzinho, já vou pegar uma partezinha desse óleo e vou reservar aqui para fazer o arroz. Isso aqui volta pro fogo. Já já, o que vai pro fogo é o arroz. Primeiro, o nosso alhozinho. Olha só, um pouquinho de arroz fina. Olha só, um pouquinho de arroz fina. Excelente, viu? Muito bom. Fácil de fazer. Bem nutritivo. Olha só que pererecão bacana. É uma, tá bem alta, né, eu tô dando zoom, por isso que a imagem não tá boa. É uma ipsi boas lanceformes. Na verdade, boana lanceformes. Olha que interessante o papo, né? Anfíbios usam isso daí pra poder bombear oxigênio pra dentro dos seus pulmões. E ela que faz assim, essa coisa feia, esse canto estranho no fundo. Bom, eu não vou dar rolê hoje atrás de bicho porque a bateria tá muito baixa no meu celular. E se eu for ficar andando atrás de bicho, eu não consigo concluir a filmagem do pernoite amanhã. Bom, pessoal, agora é aquela hora bacana, é aquela hora que você se recolhe à rede, que é só você e os sons da floresta. É aquela hora que nós podemos refletir um pouquinho sobre a nossa semana, sem preocupação, sem estresse, simplesmente ouvindo os sons da natureza. Isso é reconfortante. Isso é restabelecer velhas conexões. Isso é muito importante pra todos nós. Agora é hora de dormir, né? Até aquele sono agora e amanhã a gente se vê. Protegidão, né? Não dá de ver nada lá fora. Ah, dá assim, ó. Protegidaça aqui, né, irmão? Floresta de um lado. Floresta do outro. Bom, são cinco horas da manhã, ainda está escuro. Já tem umas peregras cantando. E o clima está bem ameno, bem ameno mesmo. Dormi tudo enroladinho. E é muito bom. Muito bom mesmo. Está meio escuro ainda. Já já o sol sai. Está bem escuro ainda. Esse é um momento mágico na floresta. Na verdade, é um momento mágico em qualquer lugar, né? Você ter a chance de amanhecer mais um dia é algo mágico, né? E nós temos que ser muito gratos por isso. Sempre. Fazer o cafezinho, né? Fazer o cafezinho, né? É coisa linda de se ver. E de se beber. Mais um dia. Mais um dia começa. Bom, agora começar a recolher o acampamento. Nós estamos no meio de uma semana, né? Dia quinta-feira. E se sai, não é muito doido, né, meu? Pernoite eu faço. Eu não tenho nem como programar. Meus pernoites eu faço quando eu posso. Então, eu terminei uma aula ontem, vim pernoitar. E agora, à tarde, eu tenho um treinamento que eu vou ministrar sobre comitê de ética em pesquisa, né? Todo mundo normal vem em final de semana, né? Não saiba, não saiba, vem quando pode. Esse ano de semana eu vou estar trabalhando, então não vou deixar vocês sem vídeo, né? Vocês já estão um tempinho sem vídeo aí. Então vamos lá. Ah, uma dica. Sempre tire as cordas primeiro dos locais e depois do toldo. Não faz que nem eu fiz, não, porque eu já perdi corda, assim. Você tira do toldo e depois tem que ficar procurando onde essas cordas estavam. Ainda mais se ela for na cor da vegetação. Olha isso aqui, as marimbondinhas. Olha só que tristeza. Não sei se vai dar de ver. Olha só. Depois de tantos anos, eu acho que foi formiga que fez isso. Ou é tempo mesmo, não sei, né? Mostrar de novo. Mostrar aqui. Aqui, ó. Ô, droga, hein? Ô, Gepardo, manda uma rede nova pra nós aí, Gepardo. Divulgo tua rede há anos, hein? Podia ser esse diferencial, hein, Gepardo? Mandar uma rede nova aqui pro professor, hein? Bom, meus amigos, é isso. Chegando ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Pra concluir, deixa eu falar uma coisa interessante. Você sabia que 60% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal? Não sabia, Simon? Por que isso acontece isso? Eu também não sei. Já que é só clicar, né? Então dá essa moral aí. Ajuda o canal do professor a crescer. Se você gosta dos meus vídeos, se você gosta da temática, gosta das coisas que eu trago, só clica em inscrever se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito. Você vai gostar do conteúdo que eu trago, hein? É um conteúdo bacana, diferenciado. Trabalho sozinho, me esforço muito pra trazer um conteúdo original e bacana pra vocês. Ó, meu Deus. Nossa, tá bom, né? Um abração, pessoal. Até semana que vem. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí